Esquece, se você não me conhece porque você tava sem internet, então muito prazer, eu sou o Renan Guerra, seja todo bem vindo a mais um vídeo de Blocks Fruits no canal, isso mesmo galera, hoje no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como pegar estilo de luta, respiração do dragão galera, quer aprender como pegar estilo de luta, respiração do dragão, mais um estilo de luta aí, então vem comigo, vamos lá pra tela do Blocks Fruits nesse exato momento, bora lá! Ah galera, e lembrando, se você curte Blocks Fruits, não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, vamos ajudar nós aí, conteúdo de Blocks Fruits aí, nossa série do Nubial Pro, beleza galera? Aí o que a gente tem que fazer? Pra pegar o estilo de luta, respiração do dragão galera, você tem que tá no Sea 2, na Sea 2, isso, no Mundo 2, beleza? E agora a gente vai vir aqui ó, quando você chega no Sea 1, vem dali ó, a gente spawna, quer ver? Vou voltar aqui rapidão pra vocês, a gente spawna lá, na beira da ilha, tá vendo? Então lá no final lá, a gente spawna lá, no caso vocês vão entrar de frente pra cá, beleza? A gente vai cês vim aqui, nesse primeiro aqui, missão? Não, a gente vai vim pra segunda missão, aonde que tá aqui carinha cabuda lá, tá vendo? Aí cês contam ó, primeira janela, segunda janela galera, que vai naquela segunda janela ali ó, beleza? Então a gente já vai passar aqui ó, deixa o cara ali ó, a primeira janela é fechada, a segunda? Não, tá vendo? Aqui fica o NPC, que vai nos vender a respiração do dragão, o sábio galera, mas lembrando disso, não é só chegar aqui no Sea 2, que cê já consegue pegar a respiração do dragão, esse novo estilo de luta galera. O que que tem que fazer galera? Primeiro, tá vendo? Ai cês não vão conseguir ver, eu preciso de fragmentos, fragmentos, eu tô bem em cima dos fragmentos, eu tô com 2.500 fragmentos, tá? E como que pega fragmentos Renan? Galera, cês tem que fazer raid, raid pra pegar, o que que é raid galera? Cê tem que fazer aquelas missõezinhas lá na raid, lá na outra ilha lá, pra vocês conseguirem, tipo despertar abu, dessas coisas assim, cês vão ganhando fragmentos, beleza? Despertar uma fruta, cê pega alguém, e a pessoa pra fazer raid, ela tem que ter o level 1.100 no mínimo, tá galera? Então como eu tô com 250 fragmentos, eu vou te sair aqui da frente aqui, pra vocês verem que eu tô com 250 de fragmentos, tá? Pronto galera, mudei aqui meu IBK de lugar, tá vendo aqui ó, tá vendo aqui que eu tô com esse tantinho de dinheiro, que eu tô com o level 1.118, beleza? Então, e aqui ó, se você passar por cima aqui ó, eu tô com 2.500 fragmentos, porque eu ajudei o pessoal a fazer raid, tá? Eu não fiz raid sozinho, mas eu ajudei o pessoal a fazer raid, eu tô com 2.500. Então, aqui ele vai pedir que eu preciso de 1.500 de fragmentos pra conseguir o estilo, ó, vou vir aqui falar com ele, com o Sabe, beleza? Vem aqui ó, vou lá, conversar. Eu estaria disposto a ensinar o estilo de luta, respiração do dragão, por 1.500 fragmentos, interessa? Interessa né galera, tô aqui em busca de todos os estilos de luta, então a gente vai vir aqui e trocar. Gastei, ó, troca finalizada ó, lá pra vocês verem. Tava com 2.500, tô só com 1.000 de fragmentos, mas agora que eu tenho o estilo de luta aqui galera, já veio aqui pra baixo aqui ó. O estilo de luta, respiração do dragão. Por enquanto não tem nada, vou ter que liberar a maestria dele. Vamos aqui já nos NPCs, é o que o cara tá fazendo aqui a missão, que eu não quero atrapalhar ele. Vou lá naqueles NPCs lá de trás, tá? Pronto, já estamos chegando aqui nesses NPCs, vamos testar aqui esse estilo de luta. Já subiu, ó a maestria subindo querido. Nossa senhora, eu tô forte mano, tô forte que eu tô de luta, então eu upei muito ó, ó as maestrias subindo. Vamos ver se já a gente vai conseguir bater aqui, liberar aqui a primeira aqui. Vamos aqui, vamos subir mais essa maestria. Vamos ver se a gente consegue, se impulsão do dracônico. Vamos ver se a gente consegue liberar aqui galera. Então lembrando, se você não é inscrito no canal galera, já se inscreve no canal, deixa aquele likezão, conteúdo de Bloxfruits e de Stubbleguys aí, beleza? A gente vai soltando sempre vídeos aí de Bloxfruits aí pra ajudar na galera, beleza? Eu era noob galera. Ah, eu ainda sou noobzinho, mas já aprendi bastante coisa. E se você quiser jogar comigo aí, só me adicionar aí, beleza? Esse aí é o meu nome, YouTube Renan Guerra BR. Só adicionar aí no Roblox, beleza? A gente consegue upar junto, que se alguém quiser, aí ajuda. Nossa, vamos lá, vamos lá, se a gente tem que terminar aqui ó. Não peguei nem missão. Vamos ver se eu consigo liberar a maestria aqui ó. Do primeiro, do primeiro pelo menos, que é 100. Vai ficando difícil né, vai ficando difícil. Vai, vamos ver se a gente consegue liberar o nosso... Tá 68 galera, acho que eu vou ter que pegar uma missãozinha lá. Então galera, já peguei a missão lá. Vamos ver se agora a gente consegue liberar a maestria aqui mais rápido, fazendo a raid. A missão. Então galera, vamos recapitulando. Pra você pegar esse estilo de luta, a respiração do dragão, precisa do quê? Primeiro você precisa juntar 1.500 fragmentos, beleza? No Sea 2, na Sea 2, no Mundo 2, beleza? Aí você consegue pegar esse estilo de luta, a respiração do dragão. Então, eu acho que agora eu devo estar já com quase todos os estilos de luta liberados, tá? Os estilos de luta do primeiro mundo, o Dark Step, o da água lá que eu esqueci o nome, eu já tinha liberado. Agora esse aqui é a respiração do dragão. É galera, eu acho que pra o vídeo não ficar, eu vou pôr aqui, na hora que estiver já liberando 100, eu volto aqui com vocês, beleza? Então galera, voltei aqui, já tô na maestria 99 aqui pra vocês verem, beleza? A gente tá quase que finalizando aqui pra liberar aqui o primeiro ataque aqui da respiração do dragão, tá? Os outros, galera, pra vocês quiserem ver os outros ataques, vocês vão ter que se inscrever no canal e vai sair nos próximos vídeos, beleza? Batemos 100, galera, agora já a gente vai, ó, pronto, maestria 100. Vamos fazer aqui o primeiro ataque do Z aqui, pra ver como que é esse impulso dracônico, ó. Caraca, mano! Agora eu taco fogo geral, taco fogo geral. Mas é isso aí, galera, ó. Vamos lá, de novo, ó. Ah, até que é, mais ou menos, né? Mas é bacana, é bacana. Inspiração do dragão. Eu quero ver a chama, chamas, chamas de dragão e explosão dracônica. Deve ser bacana também, né? Ó, é forte, hein? Então a gente vai upando aqui pra liberar todo, até a maestria 300. Mas esse aqui vai ser coisa pro próximo vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí. Agora vocês já sabem como pegar o estilo de luta Respiração do Dragão. Então, se você não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreve no canal. Deixa aquele likezão no vídeo se curtiu, beleza? Que sempre conteúdo de Blocks Fruits aí no canal aí, ajudando a quem tá chegando novo aí. E eu também, se você também souber de coisas que eu não sei, quiser deixar aí nos comentários, galera. Eu agradeço demais, porque toda ajuda é bem-vinda, beleza? Então, tamo junto misturado. Falou e fui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus forte. Um forte abraço e fui. Fui. Receba.